Olá, tudo bem? Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta importante pra você. Você sente sua boca amarga? Ou sente algum outro gosto ruim na boca, como azedo, podre, metálico ou mesmo salgado, sem ter comido nada com esse gosto? Ou você tem a sensação de que sua boca parece que não fica limpa, você escova os dentes e passa um tempinho, parece que você não escovou? Se você sente algum desses desconfortos, a resposta foi sim, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te dar sete dicas pra você eliminar esse problema da sua vida. Eu sou o doutor Arendo Tunis, eu sou dentista especialista em hálito, seja bem-vindo ao meu canal. A boca amarga é um sintoma que atinge milhões de pessoas no mundo. Muita gente se sente incomodada com isso. Qual é o grande problema desse sintoma? A boca amarga é um sintoma inespecífico, é uma coisa que pode acontecer por causa de um monte de motivos diferentes e pode acontecer até em algumas condições em que isso é normal. Por exemplo, a gente pode acordar com a boca amarga, isso é normal, a gente pode sentir boca amarga quando a gente está com muita sede ou quando a gente está com muita fome, por exemplo. E depois que você comer ou beber alguma coisa, aquilo vai acabar passando. E todo mundo que sente a boca amarga fica com aquela sensação de que a boca, ficando com gosto ruim, eu falo sempre boca amarga, mas pode ser o gosto podre, azedo, metálico, salgado, qualquer gosto ruim na boca. A pessoa sempre vai ter aquela sensação de que está com um mau hálito por conta disso. Então, muita gente me procura, como eu sou especialista em hálito, muita gente me procura para tratar a boca amarga no dia a dia. Então, a gente acaba tendo bastante experiência no assunto e a ideia do vídeo é tentar ajudar de alguma forma. Bom, é possível você estar com a boca amarga ou sentindo um gosto podre, azedo ou metálico e ainda assim estar com o hálito normal. Essa é uma primeira das coisas que a gente tem que entender. E a boca amarga, ela pode ser provocada por muitas, muitas causas diferentes. A ideia do vídeo não é dar uma lista de tudo que pode provocar a boca amarga, porque a lista ia ficar muito grande, o vídeo ia ficar chato. E sim passar umas dicas para que você possa realmente se ver livre do problema, tá bom? Mas, olha, o problema na saliva, a boca seca, seja porque você está com sede ou porque você tem uma salivação deficiente, pode gerar gosto ruim na boca, é uma causa muito frequente. Algumas doenças gástricas, como gastrite, hernia de ato, refluxo, podem fazer você sentir gosto ruim na boca. Existem outras condições, como diabetes. Então, assim, é uma lista muito grande, eu quero focar mesmo na questão das dicas, para tentar te ajudar. Então, vamos lá? Dica número 1. Tome muita água, pelo menos 2 litros por dia, mesmo que você não tenha sede. Por que isso é importante quando o assunto é boca amarga? Porque uma das causas mais frequentes de gosto ruim, aquela boca amarga que é crônica, que está ali há muito tempo e ninguém descobre o que o paciente tem, é problema na salivação. E 98% da saliva é formada de água. Então, é fundamental que você esteja bem hidratado, para que o seu organismo consiga produzir uma boa salivação e uma saliva de boa qualidade. Agora, vamos para a dica número 2. Ainda falando da salivação, que é uma causa muito importante, que eu quero mesmo que você compreenda nesse vídeo. Estimule sua salivação de forma natural. E você consegue fazer isso em casa de 3 maneiras diferentes. Tudo que é azedo, estimula a salivação de forma natural. Então, você pode, por exemplo, tomar água saborizada com limão. Pega 500 ml, uma garrafinha de meio litro de água, espreme meio limão e vai tomando uma garrafinha dessa ao longo da manhã e uma garrafinha dessa ao longo da tarde. Dessa maneira, você vai estimular a sua salivação o dia todo, além de se manter bem hidratado. Mas você pode fazer isso também colocando frutas ácidas na sua dieta no dia a dia. Limão, laranja, abacaxi, kiwi, tamarindo. Tudo que é azedinho ajuda a estimular a salivação. Quem nunca colocou um alimento azedo na boca e sentiu aquele arrepio aqui do lado, isso é só a glândula salivar se espremendo. A gente chama isso de cólica salivar. É só a glândula se espremendo para jogar a saliva dentro da boca. É uma maneira muito fácil de estimular. Você também pode estimular com balas ou chicletes. Tudo que for realmente azedo estimula bastante a salivação. Só que se for chicletes, é importante que você evite manter o chiclete na boca, ficar mastigando por muito tempo. Faça que nem as crianças. Mastigue por 10, 15 minutinhos no máximo e jogue fora. Tá bom? Aí você pode fazer isso duas ou três vezes por dia. É uma forma eficiente, sim, de você estimular a salivação. Isso pode ser útil para melhorar o gosto ruim na boca. Agora vamos para a dica número 3. Limpe bem a sua língua. Depois de escovar os dentes, após o café da manhã, após o almoço e após o jantar ou antes de dormir, faça uma boa limpeza da sua língua, de preferência com um limpador de língua. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas formam em excesso uma camada esbranquiçada em cima da língua que a gente chama de saburra lingual. E essa camada, em alguns pacientes, ela pode fazer com que você sinta um gosto ruim na boca. Geralmente amargo ou um gosto podre, bem desagradável. Então, remover, limpar essa camada, após todas as escovações, de forma eficiente, porque a escova de dente só dá ânsia, não limpa direito. Os raspadores de língua costumam ser bem mais eficientes. Eles limpam melhor e dão menos ânsia. É sim uma forma que pode ser eficaz para controlar essa questão da sua boca amarga. Então, limpe a sua língua três vezes por dia. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo de um limpador de língua que eu recomendo, que eu gosto muito, meus pacientes gostam demais. E se você tem muita saburra e tem a sensação de que mesmo limpando, você não consegue remover, limpar completamente a sua língua, eu vou deixar também um link na descrição de um contato para você pedir um spray que solta essa sujeira. Então, depois de escovar os dentes, você vai borrifar esse spray na superfície da língua, deixar ele parado ali uns 20 segundos, daí você pega um limpador de língua e raspa bem, você vai conseguir fazer uma limpeza mais eficiente. Tá bom? Bom, se você tiver cázios, aquelas bolinhas com mau cheiro que acumula nas amígdalas, você vai perceber que limpando a língua direitinho, isso já pode fazer com que os cázios diminuem, né? Diminuam, é uma forma de prevenir a formação de cázios. Se isso não for suficiente, existem também produtos para limpar as amígdalas que você pode usar para fazer bocheche gargarejo. Na descrição do vídeo, eu também vou deixar um link para esses dois produtos, para o limpador de língua e um link para o spray para limpar a língua e para o produto para fazer bocheche gargarejo para soltar essas massinhas e limpar as suas amígdalas. Agora vamos para a dica número 4. Visite seu dentista regularmente. Por que isso é importante? Porque uma série de problemas bucais podem fazer você sentir gosto ruim na boca. Você pode, por exemplo, ter uma gengivite, que é quando a sua gengiva sangra, quando você escova ou passa o fio dental. Isso faz a gente sentir gosto ruim na boca. Pode ser amargo, podre ou metálico, que é gosto por conta do sangue. Você pode ter uma cárie ou um tratamento de canal que não deu certo, que precisa ser refeito. Alguma infecção, por exemplo, no dente do siso ou em qualquer outra parte da boca, pode fazer com que você sinta gosto ruim na boca, uma prótese mal adaptada, um implante com um problema. Então, como a boca é o local onde se sente o gosto, e a língua, que é o órgão do paladar, está dentro da boca, manter a vizinhança ali em ordem é fundamental. Então, procure o seu dentista e peça para ele fazer um check-up para verificar se está tudo ok dentro da sua boca. Agora, vamos para a dica número 5. Não fique muito tempo sem comer. Evite períodos muito longos entre uma refeição e outra. Por que isso é importante? Quando você fica muito tempo sem comer, o nível de açúcar no seu sangue, ele cai. E o seu organismo começa a emitir alguns alertas para você poder comer antes que você passe mal. E um desses alertas é você começar a ter a sensação de que está com um gostinho ruim na boca. É muito comum sentir a boca amarga. Aí, quando você come, o gosto ruim passa. Uma outra condição que é importante é que quando você fica muito tempo sem comer, você deixa de estimular a sua salivação. E a nossa saliva, ela é um fluido digestivo. Quando você come, você estimula a saliva. Quando você fica muito tempo sem comer, a sua saliva, que não é uma saliva tão estimulada, ela pode começar a fazer com que sua boca não fique muito gostosa, que você sinta algum desconforto, como um gosto ruim, por exemplo. E isso é uma estratégia eficaz do nosso organismo. Se você começar a sentir um gostinho ruim na boca e passar perto de alguma comida, provavelmente você vai comer, você vai acabar ingerindo energia e vai melhorar o gosto ruim que você está sentindo. Agora, a nossa sexta dica. Preste atenção nos remédios que você toma. Por que isso é importante, gente? Porque os remédios, eles podem fazer você sentir gosto ruim na boca de duas maneiras diferentes. Através do metabolismo do próprio remédio, quando você toma uma medicação, essa medicação vai entrar no seu organismo, o seu fígado vai metabolizar esse medicamento e pode gerar alguns subprodutos que podem fazer, que tenham gosto ruim. Seria o gosto da própria substância ali, do princípio ativo do remédio, por exemplo. E alguns deles são excretados junto com a saliva e você acaba percebendo o gosto da medicação na boca e muitas vezes o gosto é desagradável. Mas o efeito mais comum que pode gerar gosto ruim na boca é o fato do remédio piorar a sua salivação. Piorando a salivação, a nossa saliva modula o nosso paladar para a gente ter um paladar funcionando de forma perfeita. É fundamental que você tenha a saliva de boa qualidade. E sentir gosto ruim na boca, eu ainda não falei isso nesse vídeo, é um problema no paladar, é um defeito que a gente chama de desgeusia. Em que a gente sente um gosto ruim na boca sem ter comido nada com gosto ruim. Olha, e uma série de remédios podem piorar a sua salivação. Remédio para a pressão alta, remédio para dormir, remédio para tirar o apetite, remédio para depressão, para ansiedade, remédio para acne. A lista é gigante, tá gente? O vídeo ficaria muito chato se eu falasse aqui todos os remédios, mas muitas medicações, não precisa ser remédio controlado, às vezes um remédio simplesinho que você tem em casa, um antialérgico, por exemplo, compromete a sua salivação e você nem imagina. Então, tome remédio só com receita médica, e se você toma algum remédio que você percebeu que o gosto ruim começou a acontecer na mesma época em que você começou a tomar esse remédio, procure o seu médico, vê com ele se você tem uma outra alternativa, um remédio que possa fazer um bom efeito no seu organismo sem trazer esse efeito colateral desagradável para a sua vida. Também vale a pena dar uma olhadinha na bula, procurar pelos seguintes termos, tá? Hipossialia, hipossalivação, xerostomia, boca seca, desgeusia ou transtornos do paladar, são todos termos técnicos que remetem ou a um problema na salivação ou a um problema no próprio paladar em si. Então, fique alerta aos remédios que você toma e, se for o caso, conversa com o seu médico, vê se é possível trocar por um outro que não tem esse efeito colateral. E, na medida do possível, se for possível, evite tomar remédio à toa, né, gente? Só com receita médica. E agora, a nossa sétima e última dica, cuidado com estresse ou ansiedade excessivos. Quando você está muito estressado ou muito ansioso, você acaba liberando alguns hormônios na sua corrente sanguínea, como cortisol e adrenalina, que podem reduzir a sua salivação e fazer com que você comece a sentir gosto ruim na boca. Quem nunca tomou um susto, né, ou passou por um estresse grande naquele momento ali, não sentiu a boca seca, às vezes você sente aquele gosto ruim na boca, às vezes aparece logo na hora, né, rapidinho. Mas aquele estresse que está te tirando sono, que está se deixando preocupado no dia a dia, que nem é uma coisa aguda, mas começa a ser crônico, ele também pode afetar a sua salivação e fazer com que você comece a sentir um gosto ruim na boca. E hoje em dia é muito comum a gente passar muito tempo da vida estressada, né? A vida moderna nem sempre ela é muito fácil, principalmente nas grandes cidades. E problema também que todo mundo tem, né, gente? Então, acho que o segredo é a gente aprender a lidar com eles e tentar não se preocupar tanto assim. Bom, eu espero que você tenha gostado dessas sete dicas para evitar com que sua boca fique amarga. Faça no dia a dia, seja persistente, né, pode ser que você faça um dia ou dois e não tenha tanto resultado assim. E persistência, muitas vezes a chave é o segredo para o sucesso, né? E eu espero realmente que essas dicas sejam úteis, te ajudem a ficar livre desse problema. Se você teve dificuldade em absorver essas informações, eu vou deixar na descrição do vídeo, naquele textinho que a gente escreve, todas essas dicas por escrito para facilitar de você ler, compreender e colocar em prática no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, eu te peço um favor, deixa um like, isso ajuda bastante a essa mensagem chegar para outras pessoas que possam estar sofrendo também com gosto ruim na boca e que possam ser ajudadas com esse tipo de informação. Se o assunto halitose, que é o assunto que a gente mais trata nesse canal, te interessa no dia a dia, se inscreve aí no canal, isso ajuda bastante. O canal está crescendo, eu comecei esse canal de uma maneira assim muito despretensiosa, para ser sincero, mas hoje que o canal cresceu, eu quero que ele cresça cada vez mais, porque quanto mais esse canal crescer, é sinal que eu consegui ajudar mais e mais pessoas levando informação de qualidade, que pode ser relevante para resolver problemas que são desagradáveis, que possam estar acontecendo na sua saúde. Só mais dois recadinhos para a gente finalizar. Eu lancei meu livro Halitose, um guia para a liberdade, um livro que eu escrevi para ajudar aquelas pessoas que sofrem com mau hálito e que não têm acesso a um especialista, ou porque não tem especialista perto, a gente sabe que no Brasil tem pouca gente que é especialista em hálito, como eu sou, que só trata pacientes de halitose no dia a dia, ou porque a pessoa não tem grana para bancar um tratamento, a gente sabe que o Brasil é um país de muita injustiça social, um país de muitas desigualdades ainda, então eu escrevi esse livro pensando em ajudar, é claro, um livro é muito mais acessível do que um tratamento especializado, e eu espero realmente que esse material possa ajudar muita gente, vou deixar também um link na descrição do vídeo, minha secretária manda pelo WhatsApp, pelo WhatsApp com frete gratuito para o Brasil inteiro, e se você está assistindo esse vídeo, mora fora do Brasil, a gente já tem ele disponível para o mundo todo, a Amazon entrega, em breve ele vai ser traduzido também para o espanhol e para o inglês, para a gente poder ajudar o maior número de pessoas possível, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê em breve aqui no próximo vídeo. Um abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí